Se você quer saber por que eu gosto de caminhar com Vilma É que acredito que sua palavra é nossa união Vilma, nossa guerreira, ela sabe ouvir a voz do povo Por isso eu canto para todo mundo ouvir, eu quero Vilma de novo Tá melhor, é a voz do povo com toda cidade Vamos nós, com nosso voto, dar a decisão Cada gesto é o apoio da comunidade Convente Vilma, guerreira, convente Vilma, a verdade Tá melhor, é a voz do povo com toda cidade Vamos nós, com nosso voto, dar a decisão Cada gesto é o apoio da comunidade Convente Vilma, guerreira, convente Vilma, a verdade Se você quer saber por que eu gosto de caminhar com Vilma É que acredito que sua palavra é nossa união Vilma, nossa guerreira, ela sabe ouvir a voz do povo Por isso eu canto para todo mundo ouvir, eu quero Vilma de novo Tá melhor, é a voz do povo com toda cidade Vamos nós, com nosso voto, dar a decisão Cada gesto é o apoio da comunidade Convente Vilma, guerreira, convente Vilma, guerreira Convente Vilma, a verdade Tá melhor, é a voz do povo com toda cidade Vamos nós, com nosso voto, dar a decisão Cada gesto é o apoio da comunidade Convente Vilma, guerreira, convente Vilma, a verdade